O que você imagina? Como é que vai estar o negócio da Camila Coutinho daqui a 5 anos? E 5 anos pra internet é muita coisa. Camila, desculpa perguntar. Quantos anos você tem? 34. Não tem problema nenhum. É, eu sei. Eu imaginei, por isso perguntei. Eu parei pra pensar assim, quantos? Não, eu faço 35 agora em outubro. Olha, essa é uma ótima pergunta. Sem dúvida, eu quero que a G-Built esteja gigante, muito maior do que eu, que tenha ocupado o seu lugar, que não é um lugar de... É um lugar de nicho dentro do mercado, porque o objetivo da marca é que G-Built alcance conversas e pessoas que as grandes marcas, por vários motivos, não conseguem alcançar, porque quanto mais pessoas você quer atingir, mais simplificado tem que ser o seu discurso. Mais neutro tem que ser o seu discurso. Então, eu quero trazer conversas relevantes. Então, eu não sou uma guru de beleza. Você não entra no YouTube e tem várias eu ensinando. Não por nada, eu amo, eu assisto vários, mas eu não sei fazer tanto. Então, eu falo de beleza de uma maneira que é uma segunda layer. Quando eu falo de beleza, eu trago muito autoestima junto, porque é assim que eu encaro beleza. Eu adoro me maquiar, sou super vaidosa, mas eu aprendi a encontrar o meu valor na minha pessoa e até num dia que eu não tô, tô bagunçada, tô sem maquiagem direito, etc. Me sinto bem porque eu gosto do que eu sou num todo. Eu acho que maquiagem e produtos de beleza são complementos. Então, eu entendo que essa é uma conversa mais complexa, que é mais fácil vender criando um problema pro consumidor, mas eu me sinto melhor trazendo esse discurso que eu sei que vai atingir menos pessoas. Mas eu quero ser reconhecida no mercado por trazer um novo approach pra beleza, porque eu acho que como a gente se vê, e aí eu olho pra Malu, porque mulher tem isso muito mais forte. Sim. Como a gente se reconhece bonita, feia, o porquê ser magra é melhor do, melhor, tá? Mil aspas, gente, do que ser gorda. Ou porquê que, porque a gente aprendeu através do consumo que o cabelo tem que ser assim, a pele tem que ser assim, e o corpo tem que ser assim. Então, eu acho que como o consumo ensinou, ele tem capacidade de ensinar um outro caminho. E é esse o objetivo de G-Beauty. É tipo, você quer secar seu cabelo? Seca, faz G-Beauty. Mas se você quiser sair com ele molhado, secar natural, você vai ter um cabelo saudável, que você vai ficar feliz com ele. Descubra a textura do seu cabelo, fique confortável com a sua beleza natural. Então, acho que esse, e aí de novo, porque a marca vem de mim, então tem muito de mim nela, primeiro do que o dinheiro é o nosso objetivo. Claro que a marca tem que sobreviver, então o dinheiro é importante. Mas se não for dessa maneira, prefiro não fazer. Então, daqui a cinco anos, eu quero estar nesse lugar de reconhecimento na indústria da beleza e ter criado parcerias e coisas aí pra mim nesse caminho que façam sentido. Por isso que até agora eu não peguei dinheiro de ninguém, porque eu sei que tem um preço você pegar dentro do seu direcionamento. Tem que ser um parceiro muito estratégico. Sim. Então, é... Eu quero estar com o G.E. Beauty muito bem, com Garotas Estúpidas como um produto digital forte, e eu olhando, gerindo e comunicando o que eu estiver vivendo na época. Maravilha. Pensando já em questão de futuras, ficou bem claro pra quem tá acompanhando aqui que você é muito estudiosa. Eu sou curiosa. Adorei. Porque eu ouvi, acho que era o episódio dois do seu podcast. Sim. Ou talvez fosse até o um, que foi um pouco do que você viu quando foi pros Estados Unidos, no South by Southwest, que é uma feira que fala sobre inovação. Sim. E aí mandaram seus stories pra mim quando você tava lá, porque você tava mostrando alguma coisa relacionada à NFT. Sim. O que que você pensa, assim, dessas tendências pro futuro? Você pretende usar alguma coisa? Porque nós temos uma coleção de NFT que a gente lançou, pro pessoal que acompanha aqui o podcast, e foi, assim, eu acho que uma grande sacada. Quando ela compra o NFT de vocês, o que que acontece? Até agora, a gente não vendeu NFT. A gente usou como bônus do curso, do meu treinamento do Viver de Renda. Ah, então é como se fosse, tipo, fiz o curso, ganhei o NFT. Comprou o curso dentro de uma certa faixa de horário, a pessoa ganhava NFT. Então agora, a gente acabou de fazer a abertura da segunda turma de um curso que eu tenho especificamente de criptomoedas. Na verdade, sou eu em parceria com o Felipe da Paradigma, ele que dá a maior parte do curso. E a gente faz um evento lá no meu YouTube, e tudo, a gente fez, abriu as inscrições, e a gente colocou, olha, pra quem se inscrever dentro da primeira hora, vocês ganham NFT da coleção CriptoSócios. Que já tinha sido lançado, já tinha um valor de mercado, o pessoal transacionava mais ou menos na faixa cada NFT entre 2 e 3 mil reais. O exemplar da Malu presidiária, na minha opinião, tem que valer muito melhor que isso. Eu sou mais rara, né? Mas ninguém quer vender ainda. Malu, a gente tem que falar sobre isso. Mas olha que interessante. Só quem ganhava NFT era o pessoal da inscrição na primeira hora. Das inscrições totais, 95% foram na primeira hora. Chique, muito bom. Teve uma corrida muito grande e depois o número ficou muito menor porque já tinha perdido esse bônus. Então a gente viu, isso aqui tá validado. E vamos repetir agora, no lançamento do meu curso em maio, quem comprar dentro de um certo espaço de tempo, deve ser 24 horas, vai ganhar o NFT. Você pensa em usar uma estratégia assim? Aí o NFT dá acesso a algumas coisas aqui. O pessoal pode vir em podcast, evento. Vocês são muito bons de propaganda. Eu vou aprender muito. Vocês são bons porque eu tava assim, me conta mais. Mas voltando à pergunta, eu sou muito curiosa. Às vezes as pessoas, eu indico muito livro, etc. As pessoas falam, ah, você lê muito. Gente, eu não leio muito. Eu leio como uma lesma. Eu leio muito devagar porque a gente não tem concentração hoje em dia. Eu nunca tive na minha vida. Então desde a época da escola, eu sempre fui uma pessoa muito mais criativa do que o meu boletim era 9, 8 em história, inglês e 0, 1, matemática. Tudo que era exato, eu era um fracasso. Mas enfim. Mas eu sou curiosa. Então eu tô sempre lendo alguma coisa no meu ritmo, sempre vendo TV, sempre conversando com as pessoas, porque é isso que eu estava falando no início do pod, que ninguém, todo mundo tem a sua inteligência. Sim. Todo mundo sabe uma coisa que o outro não sabe. Então sempre é uma oportunidade de aprender. Isso eu vivo muito. Todo, a todo momento. Então eu converso com meus irmãos mais novos, gosto de saber as coisas. E o fato de eu ter ido para o Salto Baia, acho que foi o meu quarto ano, que é um evento muito legal, não sei se vocês já foram. Não. Não vão, vocês vão pirar. De abrir a cabeça e ouvir novos assuntos, eu sempre vou muito por isso, porque me alimenta muito, me dá muito repertório. E aí, nessa edição, óbvio, que o que eu estava mais curiosa para aprender e me aprofundar era a Web3 e todo esse universo de Dow, de DeFi, de criptomoeda, de NFT, etc. Porque nesses últimos anos que eu fui, foi uma construção. Ah, dados é o novo petróleo. Ah, algoritmo. Cada ano era uma evolução. E eu sinto que esse ano vomitaram. Eles vomitaram tudo. Gente, esse ano foi, desculpa a palavra, um vômito de novas expressões, palavras e tendências que ninguém sabia para um... Tipo, era muito novo. Na metade das siglas que você falou aqui, o pessoal deve estar no chat agora. O que é Dow? Não sei o quê. Agora eu vou fazer a minha propaganda. Entra aí no meu podcast, Stupid Talks, que tem um dicionário da Web3. Então, a gente explica todos esses termos. Eu e o Ronaldo lembro, porque eu não sou especialista. Então, eu curiosamente chamei ele. Mas o que eu ia falar é que eu acho que é muito importante ser early adopter, sim. E eu sou muito curiosa muito por isso, porque eu adoro ser early adopter. Porém, eu acho que tudo tem que ter uma razão de existir. Primeiro do que ser o early adopter. Tem que pensar, eu vou fazer isso por quê? A troco de quê? Como isso vai estrategicamente impulsionar o meu negócio? Do que aderir rápido? Tem que ter ou prazer ou dinheiro envolvido. Não dá para você fazer o negócio sem saber o que está acontecendo. Mas aí você tem que ir lá olhar. Sim. Porque, por exemplo, o TikTok eu fui lá olhar. Aí eu olhei o que era o TikTok, como é que funcionava, estudei e falei, caramba, achei massa, mas agora não vai dar para mim porque eu estou me dedicando a outra coisa. Você grava o seu podcast em câmera? Estou gravando agora. Então, já pode colocar partes cortadas. É o que a gente faz no nosso TikTok. É, eu aprendi que tem que ter um... Ah, no TikTok. Como se fosse Reels. Depois você entra lá no do Bruno, que é maior do que o meu, mas eu, por exemplo, não faço TikTok, mas eu já tenho 40 mil seguidores porque a gente só bota recorte do podcast. Mas você sabe uma coisa que me disseram? Aquelas, olha, eu dando dica para a Camila Coutinho, amor. Muito bem, mas... Isso está em supor. Eu vou ficar muito enjoada. Já aprendi muito. De que o TikTok, o algoritmo dele, ele... Você precisa... Como ele vai muito para o público... Massa. O algoritmo é muito bom. Então, não é só o que a gente segue. Ele vai muito para a galera. Então, a gente tem vídeo que vai... E é muito doido porque tem alguns que estouram, tipo, dá milhão de views e alguns que dá 10 mil. Só que o algoritmo... 5 mil. O TikTok indica você fixar em um assunto. Você não ser muito... Como no Instagram eu falo de tudo. Eu brinco que eu vou do biquíni a foto de terno passando pela dica de livro. O TikTok, o ideal é você manter uma linha. Não, eu tenho certeza que assim é melhor. Mas como hoje eu não consigo fazer o TikTok... Sim, mas a sua linha é essa. É que eu digo que no meu, eu percebo que quando eu posto coisa séria, flopa. Quando eu posto mais bobagem, brincadeira... Entendi. Vai bem, sabe? Mas isso eu acho que é por conta do perfil do pessoal que está no TikTok ainda. Sim, total. Porque a Malu falou, eu vou entrar no meu TikTok agora, eu estou com 916 mil seguidores. Caraca! E eu não fiz uma dança. Me posta! Não, sim. Depois a gente faz. Por favor, assim que fizer um recorte, a gente já... Você será postada, porque eu posto muito corte de podcasts aqui. Vou até te seguir aqui no TikTok depois. Só corte, na verdade. Mas o que eu fico impressionado é que o pessoal que está no marketing digital, quem está começando, sobretudo, pensa, ah, o mesmo público vai me seguir em todas as redes. E não é verdade. Se você entra no meu Instagram, é 50-50. 50% homem, 50% mulher. Se eu vou no YouTube, é 80% masculino. Se eu vou no TikTok, é 80% feminino. E uma faixa de idade muito mais baixa. O pessoal entre 18 e 25 anos. E depois não tem quase ninguém acima de 45. E o TikTok, ele hoje é o que o Instagram era lá atrás. O pessoal não sabia muito bem o que fazer, mas daqui a pouco o Instagram bombou pra caramba. Então, eu já estou arranjando meu lugarzinho aqui. Claro. Nesse novo local. Mas hoje a monetização que eu tenho no TikTok é praticamente zero. Mas daqui a algum tempo, isso deve mudar. Igual mudou lá atrás com o Facebook, para o Instagram, e vai saber qual vai ser o próximo. Eu fiz meu primeiro publi no TikTok ontem. Ai, que demais. Foi. Mas eu concordo super com você. Mas aí eu estou me achando ainda para entender que persona eu quero mostrar no TikTok, sabe? Porque é isso. Eu sinto que não dá para misturar tanto o assunto. Ou você é séria, ou você é zoeira. É. Não, mas você falou isso de ser séria ou zoeira. Eu dou muita risada, né? A gente sempre faz umas brincadeiras aqui. E esses cortes, com certeza, sempre vão melhor no TikTok. Mas é o que eu falei. A gente não foca no TikTok. Nem eu, nem o Bruno. É só... Derivação de conteúdo. É, uma derivação de conteúdo para não deixar o lugar vago, né? É só o remix, né? É, exatamente. E tem funcionado assim, por enquanto, tipo, mais ou menos bem. Sim. Mas você falou sobre leitura. A gente não entrou na pergunta dele. É, eu ia falar sobre a Web3. Exatamente. Só que até te mostrando, antes de você continuar, essa aqui foi a última negociação de NFT na nossa coleção. Eu não entendo nada disso. Então, você está me mostrando aqui. Ah, OpenSea. É cerca de 5 horas no OpenSea, que é o marketplace para negociação de NFTs. O NFT é non-fugible token. É um token não fungível. Tem vários podcasts aqui explicando isso. Exato. Vejam o último do Fim do Dinheiro, mas ele foi negociado a 5 horas por 0,24 éters. Isso dá mais ou menos uns 3.400 reais. Muito bem. Mas você veja que é uma obra realmente de arte. É uma imagem do Bruno com nariz de palhaço. Com nariz de palhaço. Eu não vi essa, deixa eu ver. Eu nem vi todos os... A gente... Mas olha que interessante. Eu acho que eu devia ganhar um de brinde, porque eu vim aqui. Olha aí. Vamos submeter a democracia, né? Eu voto pelo não. Você vota pelo não? E a audiência? A democracia ganhou. Não sei que você seja contra a democracia, Camila. Você é contra a democracia? Eu sou a favor? Pelo amor de Deus. Mas tem que ter que tratar ao vivo. Então, democraticamente, naquela... Então... Não, mas... Não, a gente conversa. Porque... Mas olha que interessante isso. A gente deu esse NFT de bônus e ele já movimentou 20,5 héteres. Muito mais. Não, eu achei que foi bom. Isso dá uns 300 mil já. Muito boa a estratégia. Porque até o Ronaldo fala como exemplo, né? Porque o NFT, Non-Fungible Token, é o contrário do dinheiro. O dinheiro, você faz uma transação aqui e aqui. Fungível. Trocou. É fungível. O não fungível é o único. É tipo, só você tem, né? E aí, ele estava falando de blocos de carnaval que vão dar os NFTs para quem. Foi no bloco naquele ano, você vai colecionando, sei lá, cinco anos de bloco. Você é fiel àquele bloco. Aí, você sobe no trio. Tempo. Obrigado.